Touro, tudo bem com você? Como você está? Essa é sua energia para essa terça-feira dia 14 de novembro de 2023. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Te desejo boa sorte, Touro. Vamos ver aí então sua energia para essa terça-feira. Muitas energias caíram, eu devolvi. Eu quero apenas uma energia deste deck. Sim, vou estar completando como outro deck, mas desse aqui em especial, apenas uma. E aqui está essa energia, você vem abrindo aqui com os pássaros. Os pássaros traz aqui, ô, tá de ponta cabeça, Brooks. Os pássaros vem trazendo aqui para você, né? Nessa terça-feira, muita comunicação, né? Muita alegria, romance, liberdade, leveza, parceria, simplicidade. Isso é muito bom. Simplicidade, né? Na vida de uma pessoa é muito. Todos nós precisamos disso. Nunca se esqueça disso, das suas raiz, de onde você saiu. E manter sempre a sua simplicidade, independente daquilo que você conquistou até então na sua vida. Esse, eu acho que é o número um, né? Para todos, se todos nós, todo mundo agisse dessa forma, né? Seria muito bom. Não tira a liberdade do seu parceiro, tá? Procure respeitar a indivíduosidade do seu parceiro ou do seu parceiro, né? Cada um tem suas necessidades da vida, coisa diária, seja lá como for. Procure respeitar isso. Não invada a privacidade do seu parceiro ou do seu parceiro, né? Touro. Também você vem trabalhando muito, você acha que você tá exausto, tá cansado, você vem desempanhando um trabalho árduo aí no seu trabalho. Então, bora lá, procurar descansar um pouco mais, ou tirar uns dias de férias aí, pra poder tá descansando o seu corpo físico e mental, né? E também isso pode te acarretar em acidentes, então cautela, né? Porque quando a gente tá muito cansado, pode sim, a pessoa fica meio tonta, meio zonza, meio pra onde eu tô indo, pra onde eu fui, pra onde eu vou, ou pra onde eu vou, e assim por diante. Então, fica meio tonta. Então, evite isso. Bora descansar um pouquinho mais pra evitar certos tipos de situações aí, ou até mesmo acidentes na sua vida. Trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, mas tudo tem um limite. Toro, eu sei que você gosta de trabalhar, você é muito trabalhador, mas tudo tem um limite, certo? Bora respeitar o limite do seu corpo. Você vem também com muita, muita proteção espiritual. Então, bora lá aproveitar dessa proteção espiritual e pedir uma ajudinha extra, além disso, pra estar aí aliviando essa dor, esse cansaço do seu corpo. Mas, tira um tempinho de folga, um tempinho só pra você aí, tá? Porque é que se saiu essa cartinha, é porque você realmente está aí. Hum, sim, cansado, exausto. Cautela com fofocas. Hum, pessoas bem fútil que podem aparecer aí na sua vida. Pessoas não conhecidas, não, 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 pode ser pessoas que moram até embaixo num teto que você. Pessoas bem conhecidas, pode ser pessoas estranhas também, mas pode vir de qualquer um, certo? Fofocas, fútil, fuja disso. Energia de fofocas, atrás coisas ruins, então bora lá, né? Mudar isso aí, corre, fuja, fuja mesmo, sai fugindo mesmo, faz de quando não tá em casa, faz de quando não tá ouvindo. Tapa os seus vidros e sai correndo. É, essa é a dica da Brux. Hum, você também pode estar bem aí voltado a redes sociais. Hum, e... Cuidado, né? Se você estiver bisbilhota na vida de trece, você pode achar aquilo que você não gostaria. Hum, nessa sexta-feira. Então, se você não quer ver, sentir certas coisas aí, que você não esteja preparado pra ver e sentir, né? Então, bora lá. Não vai bisbilhota na vida de terceiros, né? De outros aí. Através de redes sociais, através da rede, né? Da internet aí. Se você não quer isso, não quer sentir dor dentro de você, então... Não faça isso, certo? Ah, e também veio aqui... Ah... O julgamento pra você, ah... E também veio aqui, ah... A Brux, a ceguinha, ah... Oito de espadas. Quer dizer, seus pensamentos estão muito aí... Está trancado, está bloqueado. Na verdade, você não está conseguindo enxergar a saída para os seus problemas atuais. Você está se sentindo presa, mas, na verdade... Você tem como sair dessa prisão. Você tem como destapar os seus olhos, porque você está com os olhos vendados aqui. Você não está conseguindo enxergar certas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Bora lá destapar esses olhos, sair dessa prisão e poder enxergar as coisas e pessoas que estão à sua volta. E tomar atitude. Não adianta só fazer isso, libertar e não fazer nada. Toma a atitude. E até porque veio a cartinha aqui do julgamento. Também acompanhando essa carta. O julgamento. Chegou a hora do julgamento. Seja lá o que for. Se você fez coisa errada, ele vai te julgar e te condenar. Ou outras pessoas que fizeram alguma coisa errada, te colocam nessa situação aqui, ó. De aprisionamento. Essa cartinha aqui de julgamento veio para julgar quem fez isso com você. É isso. Certo? Touro. Sempre creia. Sim, você nunca está só. Por mais que você se encontre nessa situação, nesse exato momento, você consegue sair. Você tem força. Você é capaz. Você é forte. Você vai conseguir sair dessa energia aqui. Destape seus olhos. Destrave suas mãos. Saia no meio dessas espadas. Dessas pessoas ruins. Busque. Busque a espiritualidade. Busque o julgamento. Seja do homem ou divino. Se o do homem falhar, o divino não falha. Nunca. Tenha sempre inconsciência. Em mente. Isso. Nunca falha. Certo? Bora lá. Ter fé. E saia dessa situação. Essa situação é muito ruim. Bora lá. Você consegue. Precaução para você. Para este dia. Cuidado com fofocas. Fofocas. Fuja de pessoas fofoqueiras. Pessoas que falam demais também. Fuja de pessoas que falam demais. Pode nem estar trazendo uma fofoca para você. Mas pessoas que falam demais nunca é muito bom, né? Porque assim como ela fala demais, ela pode falar demais da própria vida e falar demais da própria vida de terceiro. Até mesmo sem querer. Sem maldade nenhuma. Mas falar demais acaba soltando demais, né? Falando demais. É isso. E bora lá. Vamos ver aqui a sua energia das fadas. Vamos ver o que as fadinhas vão trazer para você. Essa dessa vira. O seu desejo está garantido. O que você pediu está se tornando realidade. Olha que delícia de mensagem. Touro. O que você pediu? Está acontecendo, hein? Está prestes a acontecer. Se é que esse exato momento já não está acontecendo. Bom, gratidão. Touro.